Aconteceu de novo. O atendimento de emergência da polícia recebeu um pedido de socorro feito por uma mulher vítima de violência. A senha para a denúncia, um pedido de hambúrguer. Polícia Militar Emergência. Oi, é da hamburguerinha? Oi? É da hamburguerinha? Acabei de te falar que é da Polícia Militar, senhora. Eu sei. Ah, e a senhora continua perguntando se é da hamburguer? O registro foi feito na manhã desta segunda-feira. O sargento que atendeu a ligação percebeu que uma situação de risco estava em andamento. Ah, só um minutinho. A senhora mora onde? É, na semana vai. Então tá bom. Vou pedir uma urgência aí para o seu pedido. Tá, Marisa? Tá bom. É, troco pra gente, então, aproximação, tá bom? Hã? É, cartão de aproximação. Ah, você tem esse talhérito aí? Pra você que não está sendo. Não, tá bom. Eu vou pedir emergência. Tá bom, Marisa? Ok. De imediato, viaturas foram enviadas para o local. Na casa, segundo os policiais, o acusado ainda tentou persuadir a abordagem. Nós chegamos na casa, chamamos os moradores, e aí saiu um indivíduo lá de dentro, sem camisa, e que aparentando estar um pouco alterado. E aí nós perguntamos quem mais estava na casa junto com ele. E ele informou, nas palavras dele, que a cônjuge dele estava na casa. E aí, nisso, nós pedimos para chamá-la. Ele foi até dentro da residência e voltou com essa mulher que estava na casa junto com ele, essa jovem de 19 anos, e ela já saiu da casa chorando, já com a aparência de medo no rosto. Ela disse que ele a chamou para ir na pizzaria, e ela já o conhecia há alguns anos. E só que ao invés de ir para a pizzaria, ele a levou para a casa dele. Só que na pizzaria, essa jovem de 19 anos nunca chegou. Segundo o relato dela aos policiais, na realidade, ela foi trazida para essa casa em Samambaia, onde o acusado mora. E ao passar por esse portão, já não conseguiu mais sair. A partir daí, teve o celular tomado e proibida de se comunicar com outras pessoas. Ainda segundo o depoimento, ela também foi ameaçada e estuprada por diversas vezes. O agressor estava em prisão domiciliar e, segundo a família do acusado, ele teria um relacionamento com a vítima há cerca de um ano. A vítima foi encaminhada para o exame de corpo de delito e o preso autuado por estupro e cárcere privado. O conselho é utilizar de todos os meios disponíveis e encontrar o melhor meio possível de entrar em contato e pedir socorro. No caso da moça, ela teve essa destreza, esse pensamento de ligar simulando pedir um hambúrguer. E aí, méritos do operador da rádio, do rádio da polícia, operador do Copom, do centro, de ter feito a leitura dessa ocorrência, a leitura da situação e passado para a viatura com a brevidade necessária para a gente entender essa ocorrência. Este é o segundo caso, em um intervalo de 20 dias em que mulheres vítimas de violência doméstica fingem pedir comida para denunciar o drama que estavam vivendo. No último dia 30 de setembro, outra mulher ligou para o 190 e desesperada pediu uma pizza. Polícia Militar Emergência Dados da Secretaria de Segurança Pública afirmam que até setembro, o Distrito Federal registrou 11.829 casos de violência doméstica. Além disso, já temos em 2021, 20 casos de feminicídio. Olivia Makoski, de 47 anos, foi a última mulher morta na capital do país. Foi assassinada dentro de casa. O autor do crime, o ex-marido, que não aceitava o fim da relação de 30 anos. Logo em seguida, Francisco de Assis cometeu suicídio. Casos que disparam alerta sobre a falta de políticas públicas voltadas para a redução dessas estatísticas. O machismo é pesado, é forte. Se estupra, mata simbolicamente. É como uma morte em vida. É muito, muito pesado que o sistema judiciário e o sistema executivo ofereçam condições de acolhimento à mulher e de reflexões, grupos obrigatórios de reflexão psicossocial para ver se, afinal, os homens param de controlar as mulheres.